Boa tarde a todos, quem me conhece, sou o Will Landers, eu sou o Head aqui da área de Third Party Distribution. Antes de mais nada, quero mais uma vez agradecer, como o Marcos já fez no começo, a nossa equipe de eventos, todos que fizeram esse evento possível. Mais um evento, acho que a gente deu um BTG aqui na nossa conferência de third party. Então, agradeço muito todo o esforço que foi feito nesses dias e meses para a gente chegar aqui hoje. Obviamente, quero agradecer também muito todos os gestores que vieram de várias partes do mundo para dividir com a gente todo esse conteúdo, que eu acho que foi super rico, com novas ideias, novos ativos e novos tipos de investimentos que a gente pode trazer para vocês e para os seus clientes. A nossa área de third party, como a Laura e o Marcos colocaram no começo, a gente faz toda essa parte de curadoria e tenta trazer o que a gente vê de melhor lá fora. Eu fico no nosso escritório de Nova York e grande parte do meu trabalho é justamente fazer esse trabalho de conhecer novos gestores, conhecer novas estratégias dentro das gestoras que a gente já representa hoje e tentar trazer coisas novas aqui para o mercado brasileiro. Um mercado que ainda tem um viés local gigantesco, acho que um dos maiores do mundo. Como eu gosto de brincar, mas não é uma brincadeira, acho que é uma realidade, eu passei grande parte da minha carreira como gestor de América Latina, viajando do mundo afora para tentar explicar para o investidor estrangeiro por que ele deve investir na região, investir no Brasil, investir na América Latina. E ainda acredito que existe uma oportunidade interessante, mas eu nunca falei para ninguém que tinha que colocar 100% do seu investimento na América Latina. E acho que, ao mesmo tempo, nós que somos aqui da região, temos que entender que não faz muito sentido ter uma grande parte dos nossos investimentos, 100% em certos casos, investidos aqui no Brasil. O nosso primeiro painel, com o Mansu e a Stephanie, acho que explicaram um pouquinho dos riscos de ter uma estratégia dessa. E acho que todos os gestores, depois que falaram, falando das oportunidades para investir na Ásia, no nosso primeiro painel, um mercado que foi esquecido por grande parte do mundo, que sofre com geopolítica difícil, mas que está em uma área que ainda tem um crescimento alto, e ainda tem um grande investimento em inovação. Seja também falar um pouco de uma nova classe, que acho que para muitos, talvez não tenham olhado ainda, que é a classe de crédito privado. A gente teve o prazer de ter aqui um dos sócios da Áries, uma das maiores gestoras do mundo nesse mercado, falando sobre um ativo que é totalmente desrelacionado com qualquer coisa que a gente tem aqui no Brasil. E acho que a gente vai ter uma novidade para vocês no segundo semestre com o pessoal da Áries. E daí, acho que os painéis hoje de tarde, falando um pouco de renda fixa e o porquê de ter essa diversificação, eu sei que aqui no Brasil os juros ainda continuam alto, e provavelmente vão continuar altos, mas acho que o ponto do Brett sobre diversificação e o ponto do Jonathan também sobre ter um pouco mais de renda fixa do que renda variável na carteira internacional, acho que foram pontos muito interessantes. Acho que a maioria de nós gostamos bastante do quarto painel, o painel de equities. É chato quando as pessoas concordam um com o outro, e acho que apesar de eles terem falado alguma coisa parecida, acho que foi uma interação bem interessante entre o Gregor e o Richard, dois grandes parceiros nossos, dois fundos que a gente tem tido bastante sucesso em distribuição aqui no Brasil, mas vindo de lugares bem diferentes, um totalmente quante, totalmente baseado em modelos, e o outro que viaja o mundo todo conversando com as companhias que realmente estão mudando a maneira como a gente vive. E como ele colocou, talvez, de uma maneira um pouco agressiva, mas é, quando a gente compra, o que ele quis dizer é que quando a gente compra o Brasil, a gente não tem nada de tecnologia na nossa carteira. Então, isso, de novo, quem aqui não usa um iPhone, já não tentou fazer um chat de 20 da Microsoft, tudo, então, acho que ter alguma exposição a esse setor que está mudando a nossa vida, acho que faz total sentido. E, por último, a gente teve esse painel super interessante sobre impacto, que eu acho que foi também o fundo da Impact, que é um fundo global, que a gente não tem ainda entre os nossos fundos que a gente distribui aqui em termos de feeders, mas é um fundo que a gente está tentando ver como a gente coloca aqui no mercado, é um fundo que também fala não só dessa parte de tecnologia, mas também ele falou bastante da parte de saúde. E esses fundos globais de equity estão investindo, de novo, nessas companhias que também estão mudando a maneira como a gente vive, melhorando a nossa qualidade de vida. Então, espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Por favor, entre em contato com qualquer um dos seus, contar quem seja o seu contato aqui no BTG, a nossa equipe de third party, a Cucaio, a Laura, o João Pedro e o Rodrigo, também sempre disponível para qualquer dúvida. E a gente agradece muito a presença de todos vocês aqui, terem passado o dia conosco aqui nesse lugar muito bonito, e esperamos você nas próximas. Muito obrigado. 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 Obrigado.